o salve salve amigos da criptomoeda John Egresco cripto na voz foi de todo o blog de cripto news e vamos com mais um conteúdo nota mil é isso vamos falar agora de bebida de um né a queima bebida de põe aí nas últimas 24 horas tá pedindo para ativar o índice aí daqui a pouco ativo então não se preocupe aí com essa marca esse selo aí no canto direito da tela beleza acontece são previso é previsto né acontece aí de última hora é assim mesmo você pode tá se inscrevendo aí no canal a gente visa aí passar informação de bebidas com entre outros tokens também tá é só dar uma olhada aí no canal sempre trabalhamos aí com notícias e é isso olha só bebidas com em perfil tá aqui já deixou atualizar porque já tava selecionado aqui na manhã né eu acordo bem cedo já vou selecionando os assuntos diários e tá aqui 12 minutos atrás parece que já teve queima também e aí a uma hora atrás duas horas atrás enfim né não muda muito aí não três horas atrás quatro horas atrás enfim bom essa parada aqui chamou atenção depois eu falo isso com relação à terra luna é seis horas e tudo mais mas oito horas atrás já tava informando aí que nas últimas 24 horas bebidas com também adquiriu aí 614 novos titulares né e agora somos um milhão 563 mil 833 aí titulares né recorde e top um Global BNB sem né não é isso que chama bom agora a gente vai voltar aqui né vamos ver a queima que atualizou e atualizou a queima aí nas últimas 24 horas temos a 6 trilhões queimado nas últimas 24 horas quase 7 trilhões arredondando aí lembrando que 48 horas atrás queimou 10 trilhões né agora foi um pouco menor né totalizando aí nas últimas 24 horas um total de 6 trilhões 724 bilhões 50 milhões 750 mil tokens aí na porcentagem 169 tokens Baby Dogecoin um total aí de 10 mil 799 dólares né foram queimados aí do um supply agora que já soma um total de 195 quadrilhões 885 trilhões 447 bilhões 889 milhões 525 mil e 56 tokens aí aqui na porcentagem isso tudo dá um total de 46,39% agora a gente vai dar uma olhada quanto tinha ontem eu nem coloquei né a gente tinha 446 635 né agora a gente tá com 6 e 39 né então deu uma puladinha 35 36 37 né 37 aí eu tô dando ali 38 39 então foi 0,002 porcento andado aí mais ou menos arredondado e é isso a galera já tá começando a ficar de olho aí nas queimas né galera já tá começando a marcar a presença porque sabe que é isso aqui esse perfil bom Baby Doge ou Bum né Bum Baby Doge aqui passa a informação das queimas aí nas últimas 24 horas e já tá batendo oito mil seguidores porque a rapaziada tá pegando aí a ideia mental aí que esse é o perfil e é isso Bora lá comentário da rapaziada agora de baixo para cima tudo certinho tamo junto Leonardo maravilhoso também Marcos Silva Rogério tá comentando o vídeo do Agisilo até aí ó a quantidade de token a gente antes pensava que aí a quantidade de tokens que era bom né para poder agilizar o processo de cortar zero mas é impossível né o cara que cria um token com 69 6 filhão não é de Deus não não é é golpe Bora lá Aldo Alberto um abraço um abraço para quando você ler os comentários eu estarei lá um abraço para Alan um abraço também para o Boeira Nerd Maromba muito obrigado pelo seu comentário Jonathan Alves também marcando presença aí tamo junto sereno também gestão blockchain tamo junto junto um abraço anônimo das Criptos 1996 tamo junto Urias tem que finalizar o vídeo já né Calma aí parabéns pelos seus conteúdos acompanhe todos os dias continue assim tamo junto Jets tamo junto muito obrigado um abraço para você Gilberto Amaral é um lendário tamo junto muito obrigado Léo também Puri e também aí Tarciso Costa falando que é nota 10 lembrando seu comentário é de extrema importância para esse canal seja igual Tarciso Puri o Léo Gilberto Amaral e comente os próximos vídeos uma hora eu chego no seu comentário beleza tamo junto é nós um abraço e fui